Olá amigos, bem-vindos ao Curtas do canal Daniel Simões. Hoje vamos estudar a criação do BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, o Banco para Assentamentos Internacionais, o Centro de Poder Financeiro Mundial. O BIS é o pai dos bancos centrais. O Banco Central do Brasil deveria se chamar Banco Central do BIS no Brasil. É um dos tentáculos deste imenso polvo pouco conhecido, que merece ser estudado e divulgado para que possamos compreender que o objetivo deste poder financeiro internacional é a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações. Para podermos entender um pouco melhor sobre toda esta complexa estrutura que temos vindo a trazer à luz nos nossos trabalhos no canal de YouTube e no blog, sempre com fontes oficiais, com documentos oficiais, com traduções exclusivas para o português de documentos oficiais recolhidos de instituições oficiais como o BIS, o Banco Mundial e tantas outras, nós estamos simplificando aqui nestas apresentações, no curtas, toda esta complexidade para que possa ser mais fácil de acessar a maior parte das pessoas. Então, a Primeira Guerra Mundial aconteceu de 1914 a 1918 e, nesse período, grande parte da Europa foi destruída pela Alemanha e, no final da Primeira Guerra Mundial, acontece, em 1919, a Conferência de Paz de Paris, onde é assinado o Tratado de Versalhes. Nesse tratado, os aliados exigiram, impuseram à Alemanha que ela aceitasse tudo o que fosse demandado e uma das exigências é que a Alemanha pagasse a reconstrução da Europa. Ora, para isso, criaram o Plano Daoes em 1924, mas, rapidamente, se verificou que era impagável a quantidade de dinheiro que a Alemanha teria de pagar aos aliados para a reconstrução da Europa. Ainda por cima, uma Alemanha completamente destruída, destroçada por vários anos de guerra. Como nós podemos ver aqui neste diagrama simples, algumas coisas estranhas começaram a se manifestar. Então, os Estados Unidos emprestam dinheiro à Alemanha, para a Alemanha pagar aos aliados. Por sua vez, os aliados foram obrigados a criar uma dívida com os Estados Unidos, porque este participou na Primeira Guerra e auxiliou a derrotar a Alemanha. Então, podemos ver que os Estados Unidos, em toda esta negociação, ficou numa posição bem favorável. Todos ficaram a dever a ele. Só que, como se tornou impagável esta dívida da Alemanha aos aliados, e, no meio, aconteceram várias coisas nestes períodos, como, por exemplo, invasão da França à Alemanha, porque a Alemanha simplesmente não estava pagando a dívida, e a França invadiu a Alemanha. Isto é parte da história que poucos conhecem, é pouco conhecido, como, por exemplo, a declaração dos judeus internacionais declararem guerra à Alemanha neste período, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial. Então, como o plano de Dallas não estava dando certo para a Alemanha pagar essa dívida aos aliados, acontece a Conferência de Haia, em 1929, onde surge o plano Young, para refazer esta dívida. Só que, mais uma vez, se verificou que esta dívida era impagável. Entretanto, foi criado o BIS com a instituição através da qual a Alemanha iria fazer estes pagamentos aos aliados. Ou seja, o BIS, o Banco para Assentamentos Internacionais, iria ser o receptor do pagamento da Alemanha para depois direcionar para os aliados. O que nós começámos a verificar, e temos isso aqui no canal, traduzido com documentos recolhidos do próprio BIS e do Banco de Inglaterra, é que muito ouro entrou no Reich Bank, no Banco Central Alemão, que financiou uma Alemanha que estava distorçada pela guerra. Não é por acaso que nós vamos ver uma Alemanha ascendendo e ganhando um poder gigantesco militar. Quando este Planeang se demonstra também erro impagável. Não tem como esta nova dívida reformulada ser pagável. A Alemanha continuava sem estar em condições de pagar essa dívida aos aliados. Só que dinheiro, ouro, estava sendo injetado no Banco Central Alemão. Muito ouro. E isso está registrado nas atas do Banco de Inglaterra que nós traduzimos para o português com exclusividade. São atas muito grandes digitadas à máquina. Esse ouro imenso foi quem financiou o partido nazi à ascensão militar de Hitler e de todo aquele ponderio. Porque como é que um país destroçado e com uma dívida absurda impagável conseguiria criar um poder militar tão grande para invadir toda a Europa na Segunda Guerra Mundial que acontece de 1939 a 1945? Alguém teve que financiar isso. É isso que nós vemos ao detalhe em vídeos do nosso canal que são maiores vídeos com uma hora a duas horas e nos artigos do blog. Para quem quiser aprender mais mergulhar mais nesse assunto e ver os detalhes pode fazê-lo nesses vídeos. O curtas é apenas uma apresentação. O BIS ao longo do tempo depois da Segunda Guerra Mundial ele tinha perdido digamos a função que era receber os pagamentos que nunca recebeu da Alemanha para passar para os aliados. Só que ele foi se reinventando. Algumas pessoas disseram não, o BIS pode acabar porque não precisa mais existir. Mas ele foi se reinventando nas suas funções e hoje é reconhecidamente por todos os bancos centrais do mundo como sendo o banco central dos bancos centrais. Aliás nós podemos dizer que todos os bancos centrais do mundo nasceram do BIS. No Brasil o banco central do BIS no Brasil é o banco central do Brasil que não deveria ser chamado assim. As funções do banco central do Brasil neste momento são as funções que eram do banco do Brasil. O banco central do Brasil deveria chamar banco central do BIS no Brasil. É um dos tentáculos internacionais do BIS dentro das nações. Todas as nações possuem bancos centrais que são tentáculos do BIS. O BIS nada mais é do que uma agência de regulamentação e de supervisão financeira. É muito complexo e nós depois vamos ver isso em outras curtas. Todo o sistema organizacional do BIS é constituído de comitês de associações de grupos de trabalho de institutos e todos eles têm de uma forma geral essa função criar regras e depois supervisionar se os países estão seguindo essas regras financeiras que são impostas nos países. Nós já traduzimos palavras retiradas da história do Banco Central dentro do site do Banco Central onde teve um presidente que era Gustavo não me lembro agora o nome Franco se não estou em erro onde ele próprio diz que quem não seguia os acordos da Basileia simplesmente era extinto e o Banco Central dos bancos centrais o BIS é um banco privado ele possui 191 bancos centrais associados não é brincadeira são praticamente todos os países do mundo possuem os bancos centrais associados ao BIS e destes 62 bancos centrais são acionistas do BIS são donos do BIS e isso é muito interessante nós observarmos isso o Banco Privado BIS ele possui digamos uma cúpula de poder desses 62 bancos centrais acionistas que são quem tem poder de voto e de decisão sobre estas regras e estes supervisionamentos e todos estes procedimentos que são impostos nos países como hoje está sendo imposto aqui no Brasil existe uma cúpula de 6 países majoritários que possuem mais de 55% do poder de voto porque possuem mais de 55% das ações são os Estados Unidos Alemanha França Reino Unido Bélgica e Itália que são participantes personagens constantes na Primeira e Segunda Guerra Mundial noutras curtas nós vamos mergulhar com mais detalhe em muitas informações que aqui são trazidas mas tudo o que está a acontecer aqui no Brasil esta PEC 10 agora a PL P39 todas elas são reflexo de todas estas políticas que visa a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações o brasileiro para conseguir recuperar a soberania do Brasil precisa mergulhar profundamente nestes conhecimentos tudo bom para todos nós do Brasil todos nós temos o